Eu vou sonhar chegando no hotel para fazer o check-in com o pessoal na recepção no Brasil. Todo mundo falando em português. É isso aí, galera. Um tema bem interessante que é a questão do sonho. Até mesmo você mesmo sonhando em seu idioma nativo já é interessante, né? A menos que você tenha uns pesadelos horríveis. Tem muitas pessoas que falam que sonham, mas nunca lembra do que sonha. Isso é nada mais que uma técnica para você conseguir lembrar de muitas coisas que você sonha. Mas você chegar ao ponto de sonhar em outro idioma... Nossa, tem que ter um nível de imersão muito alto. E quando o pessoal fala para mim... Ah, Felipe, eu sonhei em português ontem. Essa semana eu sonhei em português essa semana. Caramba, que bacana que você já esteja num nível que você está sonhando em outro idioma. Isso é um nível de imersão que você tem que procurar no idioma. Então, neste vídeo, eu vou estar dando 11 dicas para que você consiga sonhar primeiro e também, claro, em português. Claro, como sempre, aí na descrição do vídeo tem mais conteúdo, ok? Tudo que estiver relacionado com sonho e também sonhar em português, vou deixar conteúdo extra e também neste vídeo aqui no final do vídeo. Eu vou estar dando a recomendação de um livro muito bacana que fala sobre sono e sonho. Então, a primeira recomendação que eu dou para vocês aqui é que você leia sobre sonho lúcidos. Procure na internet como ter sonhos lúcidos. Se você conseguir fazer isso no seu idioma, se você conseguir ter um sonho, porque às vezes você sonha e não necessariamente você tem um idioma no sonho, você somente visualiza as coisas, mas não tem uma conversação. Mas quando você lê sobre sonho lúcido, você vai ver algumas técnicas de como você sonhar em geral, não importa se é em português ou seu idioma nativo, ok? Mas que você aprenda não somente como sonhar, mas também como controlar o seu sonho. E acontece, não sei se é psicológico assim, mas quando você está lendo sobre esse conteúdo de sonhos lúcidos, você começa realmente a ter sonhos lúcidos. Então, a primeira recomendação é essa, ok? Procure informação sobre sonho lúcido. E claro também, antes de passar para a recomendação número 2, a recomendação zero aqui é que você consuma conteúdo em português, ok? Como eu sempre menciono aí nos vídeos, ok? Consuma conteúdo nativo do Brasil o máximo possível. Conteúdo que nós brasileiros consumiríamos em português. Então isso aí é praticamente, não precisa nem dizer, né? Já está implícito que você tem que consumir conteúdo nativo do Brasil o máximo possível durante o dia. Falando de sonhar, inevitavelmente você tem que passar por uma boa qualidade de sono. Se você não dorme bem, você não chega no ponto que você consegue sonhar. E se você não consegue sonhar nem mesmo no seu idioma nativo, então imagina em outro idioma, né? Seria até mais difícil. Então a ideia é claro que você vá dormir e você lembra disso, né? Eu fui dormir. A próxima coisa que você lembra é que você acordou e que você teve um sonho durante esse processo. Não que você foi dormir e você acordou quatro vezes durante a noite, uma vez para ir no banheiro, outra vez com barulho, outra vez com fome, outra vez com qualquer outra coisa que vai atrapalhar a sua qualidade de sono. Então a ideia é que você possa ter uma qualidade de sono que facilite para que você possa sonhar. Então evite comer antes de dormir, evite tomar muita água antes de dormir. Quando eu falo evite comer antes de dormir, você pode comer antes de dormir até mais ou menos três horas antes de dormir. Mas não vai comer uma coisa pesada, né? Porque você pode falar, não, Felipe, eu estou comendo três horas antes de dormir, mas eu como uma feijoada, eu como um churrasco. É muito pesado para o seu estômago para que você possa dormir bem. Isso durante a noite é horrível porque você está naquele processo de digestão, porque é uma comida pesada e isso vai fazer, vai dificultar que você consiga sonhar. Outra coisa também, a terceira dica, é que você tenha uma rotina de sono. Eu sei que muitas pessoas não conseguem isso por conta dos horários que tem no trabalho ou coisas da vida mesmo que, ah, cara, às vezes eu consigo dormir 11 da noite, às vezes eu consigo dormir 2 da manhã, às vezes eu consigo dormir, sei lá, 9 da noite. Mas na medida do possível, tente se aproximar o máximo de um horário fixo para você dormir. Ou uma faixa de horário, digamos assim. Eu sempre durmo entre 10 e 11 horas. Ok, sempre entre 10 e 11 eu durmo, mas nunca 1 da manhã. Inclusive fim de semana também, se você quiser levar mais a sério isso, né? Tipo de segunda a segunda, uma rotina saudável de sono. Isso vai facilitar tudo na sua vida, você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição para fazer muitas coisas. Inclusive até a memória funciona muito melhor quando você descansa bem, né? Não somente dormir bem, mas o que você faz durante o dia influencia muito na sua qualidade de sono. E consequentemente, a questão do sonhar em outro idioma. Então essas três primeiras recomendações é meio que uma preparação para a parte mais prática, digamos assim, de como sonhar em português. Então vamos lá para a quarta dica. Antes de dormir, uns 30 minutos antes de dormir, primeiro já evite consumir tela de celular, computador, luzes muito fortes na casa, luz branca. Tente deixar a sua casa com a luz baixa, tênue durante a noite, para preparar o seu corpo para o sono. Então se você dorme às 10 da noite, por exemplo, às 9 e meia da noite você pode começar a ler algo em português. E quando eu falo ler algo, eu não estou falando de ler um artigo técnico sobre alguma coisa, é você ler, pode ser uma novela, você pode ler alguma conversa entre duas pessoas, três pessoas, um diálogo falando em português. Então toda essa questão da descrição das coisas nas leituras faz com que você imagine. Você está lendo, você está imaginando. Eu estava caminhando por uma rua que só tinha um poste com a luz acesa e quase não dava para ver. Aí você começa a imaginar o poste com a luz acesa. Tudo isso faz com que você treme sua imaginação em geral, ok? Isso aí pode ser até mesmo o seu idioma nativo. Mas aqui a gente está aplicando para o idioma português. Porque no final das contas, para você sonhar em outro idioma, você tem que fazer um esforço adicional, sim. Mas muitas dessas técnicas você pode usar para sonhar no seu idioma nativo também. Quinta dica aqui para você sonhar em português é que você, se possível, com os olhos fechados... Eu falo assim, se possível, porque tem gente que fechou o olho e dormiu. E tem gente que passa muito tempo para dormir. Eu durmo muito rápido. Se eu fechar os olhos assim, em cinco minutos, não dá tempo nem de tocar uma música, eu já estou dormindo. Porque na minha cabeça eu já estou pensando em dormir, dormir, descansar, dormir, dormir, amanhã, novo dia e tal. Então eu durmo muito rápido. Se você conseguir de olhos fechados, bacana. Então você pode fazer o seguinte. De olhos fechados, numa posição que você não dorme... Eu falo assim porque se você se coloca numa posição super cômoda para fazer esse exercício, é muito possível que você vá dormir. Então você deita na sua cama, mas você dorme numa posição que você geralmente não... Você deita numa posição que geralmente você não dorme. Por exemplo, no meu caso, eu durmo de lado. Eu sei que se eu dormir com a barriga para cima, eu não vou dormir. Eu vou demorar muito para dormir, porque eu sempre durmo de lado. Se eu dormir com a barriga para baixo, a mesma coisa vai acontecer. Mas se eu ficar... Se eu virar e ficar de barriga para baixo, né? E ficar pensando em alguma coisa e tal, eu sei que ali eu vou conseguir ficar nessa posição tranquilo durante, sei lá, 5 minutos, máximo 10 minutos. Então é tempo suficiente para você exercitar a mente ali para te programar para sonhar durante a noite. E o que é que você faz? Nesse momento, você começa a contar a história do que aconteceu durante o dia, para você mesmo, ok? Fazer uma revisão do dia. Tipo, hoje eu acordei às 7 horas, eu tomei, sei lá, um chocolate, e depois eu encontrei com minha irmã, eu fui em tal lugar. Então você faz um processo assim, uma trajetória do seu dia. Você conta para você mesmo, claro, em português. Você tenta contar em português para você mesmo o que aconteceu durante o dia. Se você não conseguir entrar em muitos detalhes sobre o que aconteceu, não tem problema, ok? Você pode falar, de manhã eu fui almoçar com meu pai. Ok, você não... Ok, fui almoçar com meu pai. À tarde eu fui trabalhar em um projeto e tal coisa. Mas se você quiser estender mais, ainda melhor. De manhã, ao meio-dia, eu fui almoçar com meu pai. A gente foi num restaurante muito bom, que ele adora. E era o aniversário dele e não sei o quê e tal. Então você estende um pouco mais na conversa, né? Para que você possa praticar mais português. E isso vai na imaginação, né? Com os olhos fechados, você vai lá pensando sobre isso. Se você não conseguir com os olhos fechados, não tem problema, ok? Você faz com os olhos abertos, no escuro, preferivelmente, e olhando para qualquer lugar, entendeu? Tipo, olhando assim para o nada. Para você não se desconcentrar. Daí a dica número 6 que eu dou para vocês é parecida com a 5. Sendo que nesse caso, você vai relembrar o que você conversou com as pessoas durante o dia. Pode ser no dia hoje mesmo ou na semana, né? Ah, eu conversei com um amigo sobre tal tema. Uma amiga me contou que está numa relação muito complicada. Ela disse que estava pensando em fazer tal coisa. Mas aí vem a parte que é diferente da quinta, né? Você vai dar sua opinião, você vai fazer comentários sobre o que essa pessoa falou com você. Claro, em português, ok? Se fulaninho falou para mim que eu estou pensando em voltar com o meu namorado, não sei o quê, você pensa... Mas cara, ela é meio sem noção assim, porque esse cara já fez tantas coisas ruins com ela e eu não sei o que ela está pensando para fazer isso. E você pensa em português, entendeu? Então esse é o grande detalhe de você estar se imaginando fazendo comentários em português. E tudo isso antes de dormir, que é muito importante. Já na dica número 7, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. O que você vai fazer é você imaginar objetos em português, ok? E você imagina um objeto sem fazer tradução, ok? Imagina um objeto e você fala em português o nome desse objeto. Mas não imagina um objeto no seu idioma nativo, tipo... Você imagina um carro e pensa na palavra carro. Ok, carro. Se você quiser fazer uma história curtinha também, você pode fazer com um carro. Eu vi um carro bonito essa semana. Imagine outra coisa, não sei, uma janela. Janela grande. Janela grande. Você imagina uma janela grande num escritório que eu fui, uma vista muito bonita. Ok, beleza. Então você vai fazendo isso com várias palavras durante uns três minutos, dois minutos. A dica número 8, depois de você já ter pensado nos objetos em português, ok? Tudo em português. Você também, com os olhos fechados, vai pensar você contando para as pessoas que você sonhou em português. Você vai estar contando para as pessoas, para os seus amigos, para o seu professor, para as pessoas que estão aprendendo português com você, que você sonhou em português. Finalmente, eu estou sonhando em português com frequência. Coloque isso na sua cabeça, ok? Vá dormir pensando nisso. E já na dica número 9, já numa posição cômoda para dormir, ok? Tipo, agora você vai dormir. Já fiz o exercício, agora eu vou dormir. Você se posiciona numa posição cômoda para dormir. Você vai lá se agasalha e tal, se estiver fazendo muito frio, como está fazendo aqui agora. Você vai lá e pensa o quê? Conscientemente diga para você mesmo que você vai sonhar em português. Eu vou sonhar em português hoje à noite. Eu vou sonhar que estou conversando com as pessoas no Brasil em português. Eu vou sonhar que eu vou estar numa reunião... Eu estou fechando os olhos aqui para imaginar melhor. Eu vou estar numa reunião conversando com várias pessoas em português. E as pessoas vão estar perguntando como é que eu aprendi português dessa forma. Como é que eu sei essas expressões. Eu vou sonhar chegando no hotel para fazer o check-in com o pessoal na recepção no Brasil. Todo mundo falando em português. E você pensa, pensa em várias situações que você vai sonhar, o que você vai sonhar. Você pensa nisso várias vezes até você capotar, até você dormir. De fato, eu gravei até um vídeo aí falando de capotar, sobre várias formas de você dizer me quer dormir em português. Porque eu vejo... Às vezes o pessoal comete o erro de dizer, eu fiquei dormindo, não sei o quê e tal. Então eu gravei um vídeo sobre isso. Eu vou deixar na descrição aí para que você possa consumir conteúdo extra e continuar melhorando o seu português. E claro, na dica número 10, depois que você acordar, se é que você vai acordar, se você não tiver uma parálise do sono. Quem já teve essas coisas? Já tive, é horrível. Eu lembro muito uma situação super vívida, assim, quando eu estava na Indonésia, eu fui para uma ilha. Eu estava numa cabana lá, sozinho, eu estava ventando muito à noite. E, caramba, tudo escuro, e aquele barulho das árvores, e de repente fazer um barulho super forte, assim. Eu, caramba... Lembrando agora, eu me assusto, quer dizer. Eu dormindo, assim, de costas para a entrada do quarto, e eu sentia que tinha alguém aí. Alguém que estava ali esperando para fazer alguma coisa. Eu escutava cochichos, né? Tipo, ah, se você... E eu não sabia se eu me virava e gritava. Eu estava travado, eu não conseguia gritar. É horrível. Era como se eu estivesse preso, assim, sabe? É como se eu estivesse tentando sair, assim, de uma camisa de força. Aí você faz... E você consegue sair, você olha e não tem nada. Tudo coisa da sua imaginação. Acontece com muitas pessoas. Eu procurei na internet aí e, sim, acontece isso também, de você ter essa sensação de alguém te observando. Tem também a parálise do sono, que você acorda de manhã, mas você fica paralisado ali, você não consegue se mexer. Também não falta a galera que lê os significados dos sonhos. Fala para mim o que você sonhou. Eu vou dizer o que significa, né? Isso aí já é tema para outro vídeo. Então, quando finalmente você acordar nessa dica número 10 aqui, ok? Tem gente que lembra tudo do que sonhou, né? Eu não tenho tanta facilidade para lembrar, a menos que eu pense no começo do dia, né? Sobre o que eu sonhei. Eu sonhei sobre algo que está relacionado com algo que vai acontecer muito em breve. E eu sonhei sobre isso. É engraçado essas coisas. Eu acordei pensando, eu tenho até o valor, assim, e tal. Caramba, será que isso ia acontecer na realidade e a pessoa falar o valor para mim e for realmente esse valor? Eu, caramba, foi o valor que eu sonhei. Imagina. Então, o que é que você faz? Você vai escrever o que você sonhou. Se você lembra fragmentos, não tem problema, ok? Você escreve os fragmentos. Sonhei, praia, cachorro, um sonho nada a ver. Tem um sonho que nada a ver, que dá até vergonha você contar, né? Você contar o sonho para a pessoa e... Cara, você está bem, mano? Você está com algum problema aí na mente aí? Está precisando se consultar com alguém? Então, essa é a dica número 10, ok? Mantenha aí um diário do sono. Lembre-se que eu vou deixar uma publicação extra aí na descrição do vídeo para que você possa consumir mais conteúdo relacionado com esse tema aqui, ok? Eu não sou especialista em sonho, em sono, mas tem muitas pessoas que trabalham com isso. Então, aqui é uma introdução, ok? É uma dica para que vocês possam sonhar em português, mas tem muito mais conteúdo sobre isso em português. Então, consuma, ok? Eu vou deixar aí na descrição também. E a última dica aqui, a dica número 11, para você sonhar em português é... Seja paciente. Porque eu falo assim, seja paciente. Leve em consideração que você está aprendendo outro idioma. Para você ter sonho lúcido, você tem que ter um treinamento para conseguir fazer isso. Eu não estou falando treinamento de dois anos, três anos, não. Alguns meses, você fazendo esse treinamento, você consegue ter sonho lúcido com muita frequência. Às vezes, você consegue ficar no sonho, mas você não consegue sair. Eu estou consciente que eu estou sonhando, mas eu não consigo parar de sonhar. Tem também sonho dentro de sonho. Eu já tive, tipo, três níveis de sonho. Você acordar de um sonho, você está em outro. E depois você, e você está em outro. E você se acorda e você, caramba, o que aconteceu? Eu já tive outros sonhos loucos, assim, sabe? Eu já tive vários sonhos que alguém me disparava. Eu acho que ia... Eu não vou nem falar. Mas não vai mudar nada, né? Mas eu já tive tantos sonhos que eu ia morrer disparando, dando tiro em mim, de escopeta, com arma. E, caramba, é muito estranho, sabe? Você está lá sonhando e, de repente, alguém dispara em você e você se acorda com aquela sensação. Ou, às vezes, você sonha que você morre também. E você cai no chão e vai indo tudo assim, vai desaparecendo. E, de repente, quando desaparece tudo, você acorda. É muito louco. A questão do sonho é um mistério muito grande. E aqui estou eu falando de como sonhar em português. Seja paciente, ok? A dica número 11. Seja paciente para você sonhar em português. Até mesmo seu idioma nativo, ok? Faça esses exercícios. Seja consciente também que você quer sonhar. Não vá dormir pensando em mil problemas. Vá dormir de uma forma cômoda, tranquila, agradável. Que propicie um ambiente perfeito, digamos assim, para você ter uma noite boa, profunda de sono. Não você acordando quatro, cinco vezes na madrugada por conta de qualquer coisa. E a pergunta aí para vocês. Você já sonhou em português? E se você sonhou em português? Você sonhou de forma intencional? Tipo, pensando que ia sonhar em português? Ou simplesmente aconteceu assim do nada? E você lembra do sonho? Você lembrou do sonho? Você lembrou se eram pessoas falando em português com você? Ou se você interagia com as pessoas também? Como é que foi essa questão aí? Claro, se você tiver dicas também, mais dicas, de como sonhar em português, deixa aí nos comentários, ok? Uma dica extra aqui, ok, para vocês, é um livro que se chama Por que Nós Dormimos? É de Matthew Walker. Por que nós dormimos? A nova ciência do sono e do sonho. Eu vou deixar na descrição aí também o link da Amazon. Falando sobre sono e sonho, eu fiz um vídeo também explicando a diferença sobre isso, ok? Sobre sono e sonho em português. Tem uma variada aqui para vocês, ok? Como sonhar em português, como fazer, como se preparar para que você consiga sonhar em português, ok? Imagina você sonhar todo dia em português. Agora imagina que você não queira sonhar nada. Eu quero dormir, eu não quero sonhar nada. E você continua sonhando em português. Essa questão de visualização é muito importante para você conseguir sonhar. É tanto que quando você está se aproximando de uma viagem também, um voo, eu já sonhei várias vezes perdendo o voo. Eu já sonhei várias vezes perdendo minha mochila do computador. Depois eu não saio a quantidade de vezes. Por quê? O meu computador é o mais importante que eu tenho quanto ao meu trabalho, né? Então eu não posso perder meu computador, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir conteúdo. Se eu perder o computador, minha mochila, caramba, eu digo, leve minhas roupas, leve tudo aqui, meu tênis, leve minhas carros, me deixe pelado, mas me deixe com minha mochila, com meu computador para eu poder continuar trabalhando. Então eu já tive muitos pesadelos, na verdade, perdendo minha mochila. Eu acordava assustado. Minha mochila, minha mochila, pegaram minha mochila, você pega minha mochila? É até engraçado falar isso, né? Porque como eu viajo muito, assim, eu fico nos hostas, né? Então você fica com um montão de gente que você não conhece. Você vai dormir em quartos com seis pessoas, dez pessoas. A mochila lá, vou deixar a mochila aqui no chão. Imagina que uma vez na Coreia do Sul, roubaram um casaco como esse aqui dentro do quarto. E um cara entrou lá, se hospedou supostamente uma noite, mas se hospedou para roubar as pessoas. Quando eu acordei de manhã, cadê minha jaqueta? Não sei, ninguém sabia. De repente descobriram que foi um cara que estava roubando as pessoas do quarto. O cara roubou celular, roubou carteira também, roubou minha jaqueta, roubou meu boné, velho. Imagina, meu boné, o cara roubou meu boné, velho. Eu fiquei sem boné. Imagina, eu sou bem precavido quanto a isso, né? Então eu vou dormir num hostel, coloco minha cama lá e tal, e coloco minha mochila do lado, assim, praticamente como se fosse meu travesseiro, do lado. Se alguém for mexer aí, eu vou acordar, pelo menos, né? Se eu for roubar minha mochila, pelo menos eu me assusto aqui, faço alguma coisa, né? Ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, falando sobre esse tema em geral aqui, né? Sobre sonho em português, sobre sonhar em português. Se você tiver mais conteúdo aí para adicionar, fala aí nos comentários, beleza? E não esqueça que na descrição do vídeo está um link com mais conteúdo, beleza? Tem sempre mais conteúdo para vocês, diretamente aí na minha página. Então, abração e até a próxima! Valeu! Só testando aqui para ver se está gravando de boa, imagino que sim. Eu vou ouvir de sentada aqui hoje, como é que fica? Tranquilo aqui? Tchau, tchau!